É informação, é informação sempre ficada para nossos parentes E o que eu estou falando aqui não é só para quem está aqui não Eu estou falando para quem está no peruí sentado também Porque nós estamos cansados de saber disso, tá bom? Mas eu não ia falar da desvinculação da Receita da União Mas o companheiro Luiz já falou muito bem Então eu vou aproveitar e dar uma informaçãozinha Para que todos que estão aqui no peruí Por que a previdência não é deficitária? Porque na Constituição de 1988 Criou-se a noção de Seguridade Social E o tripleto da Seguridade Social é Assistência Social, Saúde e Previdência Então o único que esse governo está querendo fazer É dizer que o trabalhador da ativa é que banca o trabalhador aposentado É só vocês fazendo uma conta Como que o trabalhador vai dar uma porcentagem do seu salário E vai bancar o trabalhador aposentado? Claro que não, né? Na previdência tem que entrar dinheiro do trabalhador, do patrão E de muitas outras receitas com fins, por exemplo Provavelmente ninguém é que saiba ou a maioria não saiba Que dinheiro que se paga para fazer concurso público Também serve para alimentar o lançamento da previdência E estão querendo fazer-nos acreditar que é um para um Por isso que a previdência é deficitária Não é Então eu acredito que a nossa luta é cada vez mais se informar E informar cada companheiro, cada vizinho, cada comerciante Que não está sabendo o que está acontecendo Porque se nós só pegarmos para nossos queres Nós não vamos resolver nada Alguém já falou que tem pouca gente aqui Tem Perto da população Que vai se dar mal com essa reforma Tem muito pouca gente aqui Agora, para terminar, eu gostaria de dizer uma coisa Essa luta contra a reforma da previdência Ela será muito fraca Se nós não avincularmos a luta pela liberdade do Lula Que foi o presidente que mais lutou pela população pobre desse país Que mais fez pela população pobre desse país Então, uma luta pela reforma Que esteja desculpulada Na luta pela liberdade do Lula Vai ser uma luta mais fraca Obrigado Obrigado, Maricinho Só registrando que as pessoas